Na fase de colostro, que em geral vai acontecer do momento do nascimento do bebê até o terceiro dia de vida, mais ou menos, né? Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas em geral o leite vai descer ali no terceiro dia de vida, com 72 horas. A gente espera enxergar nele, na hora que ele pluga, muitas sugadas para uma engolida. Por quê? Porque o colostro é em pequeno volume. Então você vai ver que o seu bebê vai sugar, 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 sugar. Quando ele engolir, ele vai fazer... Ou ele vai fazer... Ou então ele vai fazer um movimento aqui no pescoço, que se você ficar bem atento e afastar aqui a roupinha do bebê, você vai ver que na hora que ele suga, ele só mexe aqui, né? Aqui é a papinha dele. Aí ele suga, 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 suga. Na hora que ele engole, ele faz uma volta aqui assim. Você vai ter que olhar para ele, porque você vai ver que na hora que ele faz essa volta maior, ele também faz um barulhinho... E aí você vai sacar... Opa, ele engoliu.